A inflação não dá sinais de que vai recuar. Isso quer dizer o quê? Que o nosso dinheiro está mais curto. Nosso dinheiro perdeu o valor. Nos últimos 12 meses já atingiu dois dígitos. Normalmente o governo usa de junho a julho. De julho a junho. É esse o período que ele usa. Mas estão querendo até mudar essa conta. Usar do começo do ano para agora para não ficar tão feio. Esse impacto tem provocado estrago nos orçamentos das famílias. E tem preocupado os economistas. E aí, como é que vai ser? Será que os salários vão subir na mesma proporção da inflação? Eu duvido. Põe no ar. Em novembro, a alta do IPCA foi de 1,17%. Já o acumulado, de 12 meses, alcançou 10,73%. Mas o que esses números e essa sigla significam? O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Trata-se de um levantamento feito com base em 377 itens. São produtos e serviços consumidos por boa parte dos brasileiros. Essa pesquisa é o que mostra quando a economia do país está enfrentando problemas. O IPCA é o que mede a inflação. E inflação, todo mundo sabe o que é na prática. O custo está muito alto e essa inflação está subindo tanto que sobe tudo. O mercado, na verdade, aos poucos. Hoje já não tem mais aquela abundância de lá com o carrinho cheio. Na teoria, a inflação é o aumento contínuo e generalizado daqueles 377 itens pesquisados pelo IPCA. Mas o que provoca essa alta em todos os preços? A pandemia, com o fechamento de fábricas e do comércio, provocou um desequilíbrio entre a oferta e a procura pelos produtos. Mas não foi só isso que causou a alta da inflação no Brasil. Primeira razão, a pandemia, o isolamento social e a queda de produção no setor industrial, no setor de serviços. Razão número dois, a crise hídrica. A falta de água criou um problema para as usinas hidrelétricas, mas criou um problema para a economia em geral. Terceira razão, o aumento de preço da energia. Apesar das diversas causas, a inflação pode ser tratada com soluções básicas. Incentivar a produção interna, o empreendedorismo e reduzir a instabilidade política. O que no Brasil só deve acontecer após as eleições presidenciais. Tem uma pedra no caminho da redução da inflação no Brasil, que é uma pedra que ninguém consegue avaliar com um ano de antecedência. Eleições. Nós vamos ter que tomar alguma atitude. Controle de inflação é responsabilidade do governo. É ele que tem o Ministério da Economia na mão para fazer esse tipo de controle. Não estou falando de controle de preço, eu estou falando de controle de inflação. Quem tem os mecanismos para fazer isso é o governo. Que o faça. Que o faça. Porque hoje a gente tem que fazer compra de mês, né? Porque no meio do mês os valores vão aumentando. Nós voltamos a fazer o rancho. Encher a dispensa. Será que é isso que nós queremos voltar? Final da década de 80? Plano Bresser, Plano Color, Plano Verão, aquele monte de coisa? Que tinha maquininha, todo dia tinha retomada de preço? Não. De jeito nenhum. Medidas de governo precisam ser tomadas imediatamente.